O conforto incentiva a minha rotina Tô matando um leão por dia, objetivo focado Eu tô nos meus planos, tá ligado né? Contra a maré eu vou remando Eu tô de boa, não vou me relacionar Tô levando né? Acabei de terminar Vou ficar em paz, deixar a poeira baixar Minha linhagem eu trago comigo Nenhum envolvimento é tempo perdido E sim absorvemos exemplos, experiência Cada ato meu mano tem sua consequência Não vivo de aparência, vou me desestressar Encostar no baile funk e ver ela jogar O bumbum voar O bumbum voar Eu sei que elas gostam Eu sei que elas gostam Elas gostam de jogar O bumbum voar O bumbum voar O bumbum voar Joga, 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 joga O bumbum voar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O conforto incentiva a minha rotina Tô matando um leão por dia Objetivo focado Eu tô no meus planos Tá ligado né? Contra a maré eu vou remando Eu tô de boa, não vou me relacionar Tô levando né? Acabei de terminar Vou ficar aí pra deixar a poeira baixar Minha linhagem eu trago comigo Nenhum envolvimento é tempo perdido E sim absorvemos exemplos, experiência Cada ato meu mano tem sua consequência Não vivo de aparência Vou me desestressar Encostar no baile funk e ver ela jogar O bumbum voar O bumbum voar Eu sei que elas gostam Eu sei que elas gostam Elas gostam de jogar O bumbum voar O bumbum voar O bumbum voar Joga, 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 joga O bumbum voar O bumbum voar Eu sei que elas gostam de jogar O bumbum voar O bumbum voar O bumbum voar O bumbum voar A CIDADE NO BRASIL